Fala pessoal, Fabiano Lima com mais um vídeo aqui na nossa série sobre mesas proprietárias e mais um vídeo sobre a Infinity Forex. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um documento que está disponível no site da Infinity, vocês vão ver como acessar esse documento. E nesse documento vocês vão ter as informações sobre os testes da Infinity. Ali você tem o valor da conta, o tipo de conta, você vai ter as regras durante o teste, as regras na conta financiada e as informações sobre a divisão de lucro, que é o principal foco do vídeo de hoje. Então para você acessar este documento, você vai acessar o site da Infinity, lembrando que o link de cadastro está na descrição. E no site da Infinity nós vamos lá para o final, onde nós vamos passar pelas explicações sobre cada conta e vamos continuar descendo até o final da página e nós vamos ter aqui este link, que traduzindo para o português seria o cronograma de financiamento. Vamos acessar então o documento, é um arquivo PDF de 23 de junho e neste documento nós temos aqui na esquerda a descrição do teste, no caso aqui seria o teste de 25K, o standard, que não permite HFT, o valor do teste, aqui são os critérios da avaliação, nós temos aqui as regras da conta financiada e aqui a divisão de lucros. Então no teste standard, a divisão de lucros, ela já começa em 80% e nós vamos então lá para baixo para ver as informações da conta algo, que é a conta que permite o HFT, que é as contas que eu estou realizando aí a aprovação. A partir da página 7 nós vamos ter então aqui a conta de 25K do tipo algo e a taxa dela de 249 dólares, as regras durante o teste, então aqui nós temos um prazo ilimitado buscando 10% do lucro. E aqui as regras informando que não é permitido Copy Trade, é permitido Expert, não precisa Stop Loss ou Take Profit, não é permitido Edding, você pode operar durante grandes notícias, notícias de grande impacto, pode segurar a ordem do final de semana, seu máximo drawdown diário é de 5% e o seu total drawdown é de 15%, a maior drawdown máximo do mercado. Tá bom? E nós podemos utilizar o HFT, que é o que eu estou utilizando para passar nos testes. Já na conta financiada, que é esta próxima coluna, aqui nós já temos a informação que a solicitação de saque é após 30 dias. Eu tenho recebido muitas mensagens no meu Instagram perguntando se eu já fiz saque. Só recebi a minha conta real na semana passada, na segunda-feira, só no final de setembro é que provavelmente eu seja liberado para fazer saque. E seguindo aqui, todas as operações têm que seguir a regra de consistência que eu já falei aqui no outro vídeo. E as regras aqui são, não podemos utilizar Copy Trade, podemos utilizar os Experts, que são os Bolts, não temos a repetição, né? Se você perder ali, bater no Stop, você perde a conta. Não é permitido fazer Add, não é permitido Arbitrage ou Grid, que também entraria um pouco de HFT. Não é preciso colocar Stop ou Take Profit. Você pode operar, deixar as operações abertas durante o final de semana. Você pode operar nos horários de volatilidade alta, né? Nas grandes notícias. Do drawdown diário de 5%, drawdown máximo de 15%. Aqui a alavancagem 1 para 30%, regra de consistência de 33% que eu já expliquei, regra de consistência de volume que eu também já expliquei, e HFT já não é mais permitido. O HFT, já recebi várias perguntas, ele só é permitido na fase do teste. Na conta real, não é permitido o HFT. E agora o principal do vídeo, que é a divisão de lucros e os limites de saque. Então aqui você vai ter uma divisão de lucro de 60 para 40. Do lucro que você fizer nos primeiros 90 dias, durante os primeiros 90 dias, todo mês você vai solicitar o saque, e do lucro que você fizer, você vai receber 60%. Após então esse prazo de 90 dias, você passa a receber 90% do lucro. 90% fica para você, e 10% para a Infinity, a dona da conta. E eles possuem aqui uma limitação, no caso da conta de 25K, ela possui uma limitação de 1.000 dólares no primeiro saque, 1.500 dólares no segundo saque, e fica ilimitado a partir do terceiro saque. Estes valores acompanham o valor da conta. Então nós vamos aqui para a próxima conta, que é a conta de 50K do tipo algo, que no primeiro saque o limite é de 2.000, no segundo saque 2.500, e ilimitado a partir do terceiro. Descendo mais um pouco, temos a conta de 100K do tipo algo, com um limite de 3.000 no primeiro saque, 4.000 no segundo saque, e ilimitado a partir do terceiro saque. Na conta de 200K do tipo algo, o primeiro saque está limitado a 4.000 dólares, o segundo 5.000 dólares, e ilimitado a partir do terceiro. Temos também a conta de 300K, que possui um limite de saque de 6K no primeiro saque, 7.000 no segundo saque, e ilimitado a partir do terceiro. E a última conta, que é a conta que todo mundo gostaria de ter, é a conta de 500K, onde você possui um limite de 8.000 dólares no primeiro saque, 10.000 dólares no segundo saque, e ilimitado a partir do terceiro. Essa divisão de lucros que eu passei para vocês, e esse limite de saque, é apenas nas contas algo. As contas estándar, que não permite a utilização do HFT, possuem ali a divisão já desde o início de 80%. E é isso pessoal, essas são as informações, você vai poder conferir este documento atualizado diretamente no site da Infinity, e eu recomendo que vocês confiram todas as informações, não só da Infinity, mas qualquer mesa que você pretenda adquirir uma conta. Você confira todas as regras, não só durante o teste, mas também as regras da conta financiada, e também as questões em relação ao limite de saque e a porcentagem de divisão de lucro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo!